Gente, olha só que charme, eu tô aqui no meu quarto com as meninas, apaguei as luzes e dá uma sensação muito legal, é muito lindo, olha só O teto é como se tivesse o céu, tem hora que ele fica um lilás, um azul, muito lindo, olha, que magia E eu encontrei, os meninos também estão amando, na Shopping Uau, ele é alto por isso, eu comprei, esse é astronauta Tá bom Guigui, Guigui Olha só, gente eu consegui pegar ele, o R$ 129,90, isso Eu achei muito lindo, deixa eu dizer aqui pra vocês o detalhe, ele vem com um cabo USB Porém, ele não fica ligado se não tiver ligado na tomada Ele fica ligado na tomada o tempo todo, como se fosse um abajur pra poder fazer isso aqui Ele não tem tipo uma bateria que aguente, que fique ligado É muito lindo pra você colocar no quarto Eu não consigo mostrar realmente a imagem pra vocês, ela fica como se fosse 3D Muito encantador Também eu acredito que serve pra estar utilizando no Natal, por conta da, como se fosse estrela, né? E é isso aqui o vídeo de hoje, olha só que legal Muito lindo, e eu tô aqui encantada com os meninos, porque tá escuro Estou aqui com os meninos E a gente tá admirando ele, deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu botar a mão aqui É bem simplesinho Olha o tamanho dele Nem um palmo não chega, gente, um palmo ainda é muito Mas é um tamanho legal E é lindo, 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 lindo Quando apaga a luz, quando tá acesa Quase não vê, ó As cores, mas quando a gente apaga fica bem legal Deixa eu mostrar outra coisa aqui a vocês A cabeça dele, ela gira E um detalhe, opa É uma ima, tá bom, gente? Essa parte daqui é uma ima E quando a gente coloca Ele quebra Foi o que, filho? Ele pega Ah, tá Quando você fizer isso Tem que apertar o botãozinho atrás, tá bom? Daí a gente joga pro teto Ou pra parede E apaga a luz E a magia acontece Assim que a gente apaga a luz Olha que charme E eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like E se inscreva no canal E se vocês vão comprando Vocês compram Porque vale muito É muito lindo É maravilhoso É um encanto pra vocês ficarem olhando aí E pra vocês colocarem em qualquer canto da casa Também pra quem tá dando uma festinha Também fica bem maneiro Muito lindo, gente Muito obrigada Muitos 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 Obrigado.